Oi meu povo do Nite Conto com a Agil, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal É isso mesmo, mais um vídeo aqui Ontem eu não postei nada, mas também eu fiquei pegando algumas informações Ia no Instagram de um, do outro, Twitter e tal Para ver o que estava acontecendo de verdade E eu trouxe aqui para vocês Trouxe primeiramente o Léo Dias revoltadíssimo Foi da onde que surgiu toda essa confusão toda Vou trazer primeiramente o vídeo do Léo Dias comentando sobre o Biel Que ele está muito aborrecido Assista agora Você sabe que muita gente me procurou aqui para eu parar de fazer, de brigar na internet Porque eu não sou mais essa pessoa Não sou mais essa pessoa Eu sou uma pessoa evoluída Eu sou uma pessoa da paz Não brigo mais Quer brigar comigo, briga sozinho Mas certas coisas na boa Principalmente, principalmente quando referem-se à minha profissão E eu estou aqui para defender a classe jornalística Você que é jornalista Você sabe do que eu estou falando É o seguinte Eu não admito Eu não admito Essas personalidades Que usam a imprensa Para fazer lançamento de música Lançamento de clipe Lançamento de qualquer que seja Eu estou aqui para divulgar o seu trabalho Eu não cobro, não Eu não cobro Agora, mentir Como o Biel fez para lançar música Não dá Vi-Tube 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 Criar fake newsinha Para fazer lançamento Eu gosto tanto do seu empresário, cara Trocamos várias ideias aqui Rapaz bom Menino bom Presta atenção Para toda ação Existe uma reação Para ter like Para ganhar views Para chamar atenção Para ir para o training topics Aí você passa a avaliar quem é quem Valeu É isso aí, galera Depois de tudo isso O Gabriel, hoje cedo Antes dele voltar de viagem com a Thaís Ele pegou e deu a resposta Se explicando Ele mostrou o print Das duas conversas que teve Uma foi a conversa E a outra foi só olhar o dia que mandou Ele nem respondeu Porque realmente ele falou Que não tinha nem o que responder Ele ficou até meio assim De falar um A E dar esse reboliço todo Então vocês assistam agora Esse vídeo aí Do Biel se explicando Que friozinho, velho Você é louco? Bom dia, minha família Como é que vocês estão? Ó Não dá roupa branca Já é um fato consumado Não funciona Então não deem roupa branca Para esse rapaz Porque eu trouxe um moletom branco Aqui para a praia Fiquei quatro dias aqui Com o mesmo moletom branco Imagina como é que ele está Voltando para casa, né? Mas Ai, família Acordei no meio da noite Quase que eu não consegui dormir Não consegui voltar para a cama Acordei a Thaís também Nossa senhora Eu me deparei com uma parada Que Acho que vocês também viram Ficaram sabendo E eu vou ter que falar sobre isso Porque não é assim, né? Não é assim que a bandinha toca Ó Esse é o print do Watts Da única resposta que eu dei para ele Para ele vir com essa história toda Que ele veio depois E Também O segundo print é da DM Que ele me mandou É E eu não entendi muita coisa Porque Eu tenho que pensar na resposta que eu vou dar E tenho que pensar se eu vou dar margem Para você pensar outras coisas ou não Sendo que eu não sabia A verdade ainda da Thaís A gente não tinha uma resposta Ela está tirando o Dio Ela está frequentando ginecologista Entendeu? A primeira coisa mais coerente a se fazer Era conversar com ela E deixar claro que Em nenhum momento Quis brincar com o jornalismo Muito menos com a mídia Respeito o trabalho de quem Exerce um trabalho coerente Entendeu? E é isso, família Vambora Mais uma pedrinha no caminho Morra Solzinho chegou hoje E nós estamos indo embora Falar, viu, Javi? Acabou Acabou, família Tempo no paraíso Vamos voltar para a realidade Thaís arrancou o esmalte da unha, velho Não me deixou ficar com a unha preta, cara Como é que pode isso? É isso aí, galera Eu acredito Ficou muito bem entendido Muito bem explicado Mas eu separei esse último trecho aí De uma live aí Que o Léo Dias fez, tá? Ele falou várias coisas Inclusive falou mal da Thaís Mas esse trecho eu não separei Porque eu não achei nada agradável E nem tão importante Eu separei para vocês aí Um trecho Porque perguntaram logo assim, né? Tá meio estremecido com o Biel Vai dar uma abertura para a Duda Castro Aí ele foi e respondeu E eu achei interessante o que ele disse Tá bom, galera? Então vocês assistem aí até o finalzinho Aproveita, se inscreva no canal Compartilha E bora para o vídeo Falei com a Duda Castro, mas Ai, eu não... Porque durante... Mesmo eu puto com o Biel Eu não gosto de dar voz A ela Porque eu acho que ela foi oportunista E ele foi vítima nessa história Eu acho que... Ele vacilou Eu espero sinceramente Um pedido de desculpas do Biel Mas nem por isso vai fazer com que eu vá E me debandar para o lado da Duda Castro Não tem nada a ver uma coisa com a outra Eu acho que o que ela fez com ele Ela fez tortura psicológica com ele Ela ameaçou diversas vezes Estraditá-lo para o Brasil No momento que ele não podia E não precisava E o fato de Não concordar com o que ele fez comigo Não faz com que eu me debande Para o lado da Duda Castro Apesar do Biel não ter caráter Eu tenho Afinal, como você falou Você não mente Você está do lado do que é correto Então Está tudo muito certo Exatamente Bem, seguinte Acabou Léo Dias Eu te amo Obrigado, viu Pela participação Por ter atendido aqui o canal